Kingdom two crowns você tem no celular rapaz eu nunca ouvi falar talvez tenha e aqui eu realmente nunca ouvi falar que tinha para celular exato é ele é ele só que então eu tenho Newlands mesmo no celular o two crowns tá 45 reais mas esse jogo é lindo eu peguei justamente para aprender a jogar mesmo ó se você quiser mudar a tua o teu brasão você vem aqui no brasão é bem fácil e aqui você pode mudar a figura que você quer mudar eu gosto muito de usar a cadeia que eu gosto de usar eu acho que a serpente tem a o caramba esse aqui é o clipe tem o o servo tem o dragão tem o urso eu gosto da serpente e você escolhe as cores é que legal simples e aqui é o fundo é o padrão do brasão né eu gosto de um brasão mais simples e aqui embaixo você muda a cor do animal do símbolo e aqui uma das cores de fundo e aí a partir disso você pode ver que a capa fica da cor do brasão e esse símbolo aqui ó tá vendo ali a a bandeira ó sim lotou a minha lotou a minha sacola então agora qualquer moeda que eu pegar vai cair e se eu não for rápido ela vai cair na água e se ela cair na água você recupera quando ela tá no chão assim os npcs eles podem pegar as moedas como vocês estão vendo aí tem alguma qualquer dúvida você vai falando aí eu tô gravando tutorial interativo você tem como guardar isso essas moedas em depósito você só fica com ela tem olha aí ó quando você chega no nível 4 do assentamento você dá para o cobrador de imposto a cada 10 moedas ele vai depositando lá tá vendo que a pilha de moedas dentro da casa tá aumentando você dá 10 moedas você dá 10 moedas de ouro para ele ele vai te devolver 15 quando você precisar agora vou pegar umas moedinhas aqui com essa galerinha vou dar para o comerciante aqui e vou lá tentar expandir meu assentamento só que o sol tá quase na altura do meio-dia então eu não vou fazer isso agora porque eu não quero prejudicar minha jogatina se eu mandar o construtor ah não acho que dá tempo sim vai ficar bem em cima da hora mas dá tempo meio-dia se não me engano é o limite essa é a vantagem de ter dois construtores o ideal é ter quatro a cinco construtores não precisa mais do que isso se vocês quiserem fazer pergunta aí pode fazer pergunta e uma vez que esse portão aqui que é o portão mais ao exterior é o último portão do assentamento aqui da fortaleza quando ele cair todo mundo vai correr para trás do primeiro portão imediatamente seguinte ao portão que caiu então caiu esse aqui a galera corre para trás desse se esse aqui cair todo mundo vai correr para trás do próximo e agora que o pier está para dentro do meu assentamento eu posso mandar os meus construtores começarem a reconstruir o navio você precisa fazer isso quando estiver jogando não não precisa eu gosto de jogar assim porque eu acho mais seguro e isso aqui me dá menos trabalho dá menos dor de cabeça olá eles já quebraram no primeiro portão tão quase quebrando segundo mas isso foi porque quando esse portão aqui foi levantado todos os arqueiros estavam lá atrás do primeiro portão esse é um outro detalhe do jogo quando você manda o teu assentamento expandir os arqueiros só vão sair de um portão que era esse aqui ó esse daqui era o último portão eles só vão sair daqui para o próximo portão quando o portão estiver 100% pronto antes disso eles não vão sair então se você mandar os construtores levantarem um portão o sol tá quase se pondo e os construtores terminam de levantar o portão ali no limite e os creepers já estão chegando então esse jogo ele é todo você tem que fazer estratégia dele toda bolada em cima do tempo você tem que ter bem na sua mente o tempo que vai levar para você poder fazer as coisas tem limite de olho de tamanho o que o espaço que você pode conquistando é você pode fazer um assentamento de uma ponta a outra da ilha só que para você poder fazer isso e o teu assentamento não cair você vai ter que destruir a maioria dos portais a medida que você vai destruir os portais você pode isso você pode ir aumentando o tamanho da ilha eu vou entregar aqui mais moedas para o carinha guardar aqui porque para eu ir para segunda ilha eu vou tentar ir eu vou tentar ir para segunda ilha com a minha sacola cheia de moeda porque eu vou precisar dessas moedas na segunda ilha vou recrutar aqui mais esses dois e vou partir para a próxima ilha minha sacola está em cinquenta por cento da capacidade ela tá noventa por cento aqui ó minha casa tá cheia de moeda lá dentro dá para por mais tá não tem limite da quantidade de moeda você pode guardar dentro da casa e no assentamento mas eu já tô com a minha sacola cheia de moeda então eu vou partir para a ilha 2 eu adoro jogo com arte pixelado eu adoro eu tô indo como você gasta muitas moedas para poder embarcar o ideal é você tentar embarcar com 100% da ocupação do saco de moedas porque daí você vai chegar com um pouquinho mais de cinquenta por cento na ilha 2 e eu tô chegando com sessenta por cento se você pegar um número apenas o número de moedas necessário para embarcar no navio você vai entrar no navio com zero moedas e aí você vai ter sérios problemas na ilha 2 que a gente está indo agora esse totem aqui é o totem dos fazendeiros esse símbolo aqui é um símbolo de uma de um trigo esses totens eles dão um bônus eles dão bônus para os fazendeiros dão bônus para os construtores tem o totem dos arqueiros que eu já mencionei opa isso daqui é o upgrade para pedra e a gente não vai pegar esse upgrade agora a gente vai fazer primeiro o assentamento mais um ermitão esse ermitão aqui e esse ermitão aqui é do estábulo tem um estábulo aqui do lado é um ermitão muito bom também mas também não é o foco o foco primeiro o ermitão se possível tem que ser o padeiro que não necessariamente não necessariamente você vai encontrar o padeiro quando você for jogar porque o jogo não te dá todas as montarias de cara quando você for jogar e ele também não vai te dar todos os ermitãos ele vai te dar todos os totens mas o ermitão é aleatório eu acho eu acho e o as montarias se eu não me engano também são aleatórias pode ter alguma jogatina que você encontre por exemplo o grifo como eu encontrei já de cara na ilha 1 e pode ter jogatina que você não vai encontrar o grifo o cachorrinho vou pegar o cachorrinho mas eu não vou pegar agora ainda o cachorrinho excelente tá vendo que ele tá preso aqui debaixo da árvore ele dá uma ele dá outras dicas para a gente de onde o ataque tá vindo ele late na direção de onde o ataque tá vindo e nós temos um assentamento aqui bem pequeno dois arqueiros do lado esquerdo e um arqueiro só do lado direito a gente precisa contratar mais gente o padeiro é bom por isso então como o lado direito tá mais vulnerável eu vou levantar um muro mais forte aqui e quando amanhecer para a direita vou arriscar para a direita ver se encontro mais assentamentos para a direita e rapaz eu reforcei o lado direito e os dois arquivos no lado direito agora lascou isso vou reforçar o lado esquerdo também não vai vir mais ataque então eu vou partir para o lado esquerdo aqui então eu encontro mais vagabundos para eu poder contratar eu peguei o cachorrinho e aqui tem um baú de moedas eu não vou pegar eu vou guardar para uma emergência opa baú de gemas então eu vou poder pegar aquela montaria na primeira ilha e vou poder pegar também o bônus dos arqueiros eu vou precisar e eu tenho que pegar também o bônus da pedra tá aqui pronto encontrei dois vagabundos já dá para e esse aqui é o portal da caverna o portal da caverna tá aqui alguma dúvida aí vocês já o o você tava multado você tava ausente eu tava eu tava multado de um muito barulho aqui a tá Então a boa notícia já é essa Encontramos Dois baús de gema Encontramos também Dois portais para a esquerda E a parte da Desculpa te interromper A parte da Do upgrade da pedra Você disse que não ia fazer aquele momento Porque eu estava com pouca moeda E eu preciso primeiro fazer a defesa Eu tenho que estabelecer a defesa E ter um número X mínimo de arqueiros No assentamento Aí depois disso eu posso gastar Minhas moedas Estão vindo dois Novos membros pela esquerda Então eu estou com três arqueiros Agora eu vou estar com cinco Aí eu vou recrutar mais dois arqueiros Aí depois eu vou lá pegar a pedra Entendi Esse jogo é assim É paciência, paciência, paciência Você vai progredindo devagarinho E sempre Entendi A maioria das derrotas Vem pela Pela pressa Ou pela má estratégia Do gerenciamento do tempo Esse jogo O tempo é fundamental nele Você pode fazer a estratégia Se você quiser Mas o tempo é fundamental Ó, o cachorro tá olhando pra esquerda E tá latindo Tá vindo o ataque da esquerda Se ele virar pra direita E começar a latir Tá vindo o ataque da direita também E aí Tá vindo o ataque da direita também É isso aí Tchau, tchau. Vamos lá agora pegar mais vagabundos e vamos também pegar o upgrade da pedra. Vou aproveitar e vou abrir um pouquinho aqui para aparecer mais grama e mais coelho e por consequência ajudar meus arqueiros a ficarem caçando coelho que gera bastante moeda também. O cachorro pode ser roubado pelos monstrinhos. Os monstrinhos vão pegar o cachorro, os monstrinhos também vão pegar gemas, se você tiver gemas soltas no chão e eles também vão pegar ermitãos. Se eles pegarem os ermitãos, você vai ter que voltar na ilha onde você contratou os ermitãos e vai ter que contratar de novo. Olha lá, zerei minhas moedas, mas peguei o upgrade da pedra. Agora eu estou sem moedas. Quando os Creepers me atacam, eles arrancam as minhas moedas primeiro. Quando eu não tiver mais moedas, eles vão arrancar minha coroa e eu vou perder o jogo. Aqui tem uma montaria que é maneiríssima. Ou mais um baú de gema, olha aí que maneiro. Ali, opa, vou ter que voltar. Aqui tem uma montaria excelente, que é uma montaria que é um alce gigante. É um alce maior que... Não, esse daqui são servos. Ele não é um alce, ele é um servo gigante, melhor dizendo. Esse servo, ele, quando o buff dele, o poder dele é, quando você está andando na floresta, ele corre, ele é a montaria mais rápida para você correr dentro da floresta. Na floresta, como ele está no habitat natural dele, ele anda muito, muito rápido. Então, para explorar na floresta com essa montaria, é a melhor montaria que tem. Esse que eu estou usando é a montaria básica ainda, o cavalinho básico do início do jogo. Ele é bem fraco, tem a... O fôlego dele é bem curto. E a velocidade dele não é muito boa quando ele corre também, não. Tem montarias que têm uma velocidade bem grande quando estão correndo. Ó, está vendo? Agora, eu já posso dar o upgrade nessa paliçada aqui para o muro de pedra. Eu só não tenho moedas o suficiente. Eu vou ter de manhã cedo quando esse burrinho me soltar moedas aqui. Eu acho que isso é lua... Eu não sei se é lua nova ou lua minguante. Ela, se eu não me engano... Se eu não estiver enganado, será que ela é a última lua antes da lua de sangue? E o que muda daí na lua de sangue? Na lua de sangue, o ataque é insano. O ataque vem só por um lado, não vem pelos dois lados. Mas a onda de ataques é o triplo de uma onda normal. Você posiciona as suas forças de defesa, Johnny? Não, o jogo automaticamente pega o número X de força que você tem e joga 50% para cada lado. Ah, tá. Por isso também você precisa se planejar certinho, porque você vai ter só metade das suas forças de cada lado. Então, à medida que você vai expandindo, você tem que ter isso em mente. Tem que ir aumentando bem as forças, porque se você quiser 10 arqueiros de um lado, você vai ter que contratar 20 vagabundos. Porque os outros 10 vão para o outro lado. Entendi. O meu foco agora vai ser expandir para pegar o barco, igual eu fiz na primeira ilha. E vou voltar para a primeira ilha para pegar a montaria que eu falei que é melhor. E também para pegar o totem dos arqueiros, que vai me facilitar demais a vir. Então, agora eu vou tentar aqui focar no barco. A expansão agora vai ser para a direita. O barco está para a direita. Você jogou o Kingdom New Lands alguma vez? Eu nunca joguei. Tudo que eu estou falando aqui é a mesma coisa para o Kingdom New Lands. A diferença é que no Kingdom New Lands tem menos conteúdo do que tem nesse daqui. Nesse daqui tem mais montarias e nesse daqui também tem mais ermitãos. E aqui no Kingdom New Lands você tem três modos de jogo. Você tem esse dos humanos ocidentais. Mas você tem os ocidentais. Você tem os orientais que são japoneses. E você tem os mortos-vivos. Você pode escolher a classe que você quer jogar, então? A raça, né? Pode. No Kingdom New Lands você pode. Bom, vou dar a parada no tutorial aqui. E volto com a sequência aqui do tutorial e das dicas no próximo vídeo. Um abração. Até.